Coisinhas que o pessoal pensa que vai acontecer, mas assim, não acontece, tá gente? Eu falo com toda certeza, pela minha experiência, assim, é muito raro acontecer. Vejo muito assessor de investimentos que tem medo, às vezes acha que o cliente vai xingar dele no telefone, vocês já passaram por isso? Às vezes acha que o cliente vai xingar dele no telefone. Pessoal, eu já ouvi xingo no telefone, tá? Mas eu estimo, eu não vou ter certeza, mas eu devo ter ligado para o quê? De 5 a 10 mil pessoas, talvez mais, talvez um pouco menos, eu não faço muita ideia, mas assim, eu fiquei anos e anos fazendo prospecção, então deve ter dado 10, 15 mil, 5 mil pessoas, sei lá, alguma coisa, números montantes como esse. Que eu lembre, eu acho que eu não fui xingado, com certeza eu não fui xingado nem 5 vezes. Então sim, quando a gente ouve um xingamento, quando a gente ouve uma ofensa, muitas vezes, quando nós estamos fazendo a prospecção, ligando ali, fazendo um cold call, a gente se sente mal, a gente leva para o pessoal, por algum motivo, mas a pessoa que xinga alguém que está só ligando para chamar para um café, chamar para um evento, chamar para uma reunião, o problema é muito mais com ela do que conosco, tá? Se alguém te xingou, em geral, você não errou. A pessoa que realmente está passando ali por algum problema, algum momento complicado, imagina, às vezes acontece, às vezes a gente está ligando para alguém e ela, pô, está no velório ali, ó, a mãe dela acabou de falecer e você ligou bem na hora, e ela atendeu achando que era um parente. Aí ela foi lá e descarregou a raiva dela em você. Pode acontecer, tá bom? Mas a pessoa, às vezes, até se sente mal no outro dia por ter te xingado, a culpa não é sua e acontece. E, gente, você ligar para uma pessoa, assim, não vai cair a orelha de ninguém, não vai machucar ninguém, não vai matar ninguém. Fique 100% sossegado, tá? Porque ninguém morre por receber uma ligação, tá? Ninguém vai se sentir tão mal assim por receber uma ligação. No máximo, a pessoa vai ficar 5 minutos brava porque você interrompeu ela em alguma coisa, mas a orelha não cai, a orelha não cai. Então, pode ir para cima, pode ligar, vocês estão oferecendo algo bom, vocês estão oferecendo bons ativos de investimentos, vocês estão... Se vocês estiverem dando atenção para os clientes, podem ter certeza que o serviço que vocês ajudam, os problemas que vocês ajudam a resolver, o serviço que vocês oferecem hoje é bom, é de qualidade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, infelizmente até, eu digo para vocês com toda certeza do mundo, a maioria dos clientes de investimentos hoje tem um serviço merda, um serviço horroroso, tá? Serviço que é oferecido para, tipo, 80%, 90% dos investidores de alta renda é terrível, terrível. Rentabilidade ruim por carteiras não bem montadas, acompanhamento pífio, falho, o assessor atual, o gerente atual não liga, não entra em contato, não ajuda. É isso que a maioria tem. Então, se você fizer o básico, se você pegar, montar um portfólio ali com base na equipe de análise da sua corretora e dar um acompanhamento, estar presente para o cliente, ó, já bateu 80% do mercado. Hoje o mercado é assim, hoje a gente não encontra gente para trabalhar, faltam profissionais, e quem faz o básico, bem feito, ganha dinheiro, cresce, evolui. Algumas pessoas eu vejo até que tem problema porque não fazem o básico, querem inventar novidade, querem inventar uma carteira diferenciada, uma estratégia que você está começando, pensou, mas ninguém no mercado pensou e acabou até não tendo resultado por causa disso. Mas a verdade é que hoje o mercado, ele é tão pouco competitivo, que quem entra, faz o básico, atende o cliente direitinho, cresce a médio num prazo. Mas você precisa, se você não ter a coragem, a garra de ligar e fazer o primeiro contato, você nem chega nessa boa parte aí, nessa boa fase de dar esse bom atendimento de serviço para o cliente.